Tem criancas vindo aqui O pão de co-pão, pum 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 Doces, doces, doces Xtv O gibão passa, não pega cura Será que isso vai lhe fazer falta, filho? Ainda é isso? O suquedes Vou dar um, vou tomar a unha Esse Watson é horrível, o Watson não, o Horizon já saiu fora Nossa, como isso é horrível Mano, o portal da Ashe é muito bom, cara É que o kit da Ashe em si é chato, é ruimzinho, eu acho ruim Mas o portal dela é bom Pra usar assim contra as lendas Eu curto demais, acho que é a que eu mais uso Ouço o Crypto Vou usar a vida de cura, me dá isso também Como eu tinha falado pra vocês, chat, porra A meta aqui não é a gente fazer coisas lindas, né E sim ficar com o meu damage acima do 1.200 Que é a minha base pra aumentar meu dano Na carreira lá e whatever Sendo a outra outra me Caramba, ele está bem-looking Tá... Aqui... Clock Strike foi pro caralho Já deu a época do Mirage, né mano Agora tá os dois bonitos lá Vão lutear o cara Vão lutear o cara, pá Eu vou tentar separar eles, mano Porque... Só que vai dar pra pegar Senão... Não rola Ai, que esse drone não me veja Otário Culpa seu amigo Confia, 1v1 1v1 Ah, Mirage gordo Nossa, tem um Blood aqui chegando Trouxa Trouxa Ah, ninguém tem Renlock Outro Fake Master Fake Neri Fake Neri Não vou jogar de Flatline Tô acertando muito mais com ela Do que com a R99 E eu não gosto de jogar com a Kar Mas é o que eu tenho Não ia ficar com uma Flatline Se eu posso ficar com uma Kar Outro Fake Neri aqui Isso aqui já era predadorzão da massa Pô, mano Eu só precisava de uma 301 Ou uma Renlock, cara Uma dessas duas Ó, que merda Viragemzão de espadachinho Com essa skin aqui Pra ter skin linda, né, mano? Obudabu Prefiro o outro Prefiro o outro Não, não, não Aqui Opa Opa O cara é agressivo Tirando o clone aí, besta Pô, fiquei um pouco irritado Com esses malucos, mano Aqui não vai dar pra mim, mano Eles tão jogando muito juntinho Falling down Gabarito, obrigado pelos 5 donates Tamo junto Agora que eu vi, valeu É TP, mano, deixar eles brigar, chegar na TP Com sorte a gente sai com umas 8 kills aqui Dá pra vencer se eu tiver sorte E esse foi o burro Ó o ruim Deixa eles brigar Não temos granada, não temos muitos recursos Não estou com armas tão boas assim Deixa eles brigar Derrubando um a gente chega mais perto Olha lá, foi, o Patboy derrubou um Que ele era aqui o líder Deixa eu ficar mais ácido a situação Tipo, agora dá pra ir, dá pra ir Boa Ai que vergonha Ai que vergonha Que vergonha Guaravito Eu ligar barito Tamo junto, obrigado Guavarito Valeu Eu ainda sei jogar de Mirage Eu ainda sei jogar de Mirage Eu ainda sei das tem que assistir